Dia 30 de janeiro é o dia da saudade, sabia disso? No Ver Mais desta quinta-feira teremos uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos falar também sobre aquele soninho depois do almoço, sabe? Será que realmente faz bem? Teremos um especialista aqui no estúdio esclarecendo todas as dúvidas. Te espero!